Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dos milhares de exoplanetas que foram descobertos nos últimos anos usando os recursos do Observatório Espacial Kepler. Até o fim de sua missão em 2018, o telescópio Kepler havia observado mais de 530 mil estrelas e descoberto 5.011 candidatos a exoplanetas e confirmado a existência de mais de 2.000 desses. Mas algum desses planetas é habitável? Quais são as chances de vida ser encontrada fora da Terra? Estamos sozinhos neste universo ou a vida pode ser mais prevalente do que pensamos? E se há vida, onde ela pode ser encontrada? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Astium Brasil. E juntos vamos explorar alguns exoplanetas conhecidos na Via Láctea e tentar identificar se algum deles tem potencial de abrigar a vida. Aqui uma informação bem importante. Não fomos capazes de realmente registrar imagens de exoplanetas em qualquer tipo de detalhe. Na verdade, esta é uma das imagens mais nítidas que temos de um exoplaneta, obtida pelo Very Large Telescope do ESO. O que pode fazer você se questionar? Se esta é uma das melhores imagens de um exoplaneta que temos, como sabemos que de fato é um exoplaneta? E ainda, como sabemos se a vida poderia existir ou não neles? Para responder a primeira pergunta, vamos primeiro explicar como o telescópio Kepler funcionava. Kepler era uma sonda espacial que monitorava constantemente com sua câmera cerca de 150 mil estrelas em um campo de visão fixo. Seu campo de visão se concentrava em um pedaço do céu próximo à constelação do cisne. E isso era o que o Kepler podia ver. Os dados que coletava eram enviados para a Terra e analisados para ver se alguma estrela escurecia periodicamente. O conceito é que se o planeta de uma estrela passar na frente da visão do Kepler, a estrela escurecerá. Se escurecer, por exemplo, uma vez a cada 100 dias, podemos confirmar que há um planeta e leva 100 dias para orbitar. O Kepler era muito bom em encontrar exoplanetas. Antes dele entrar em operação, esses eram os exoplanetas que conhecíamos. Como você pode ver, a maioria deles tem muitas vezes o tamanho de Júpiter. Desde que o Kepler entrou em operação, descobrimos e confirmamos a existência de milhares de exoplanetas, com outros milhares ainda não confirmados. E lembre-se, esses são planetas que foram descobertos apenas neste pedaço do céu. Imagine o quanto ainda podemos descobrir. Infelizmente, o Kepler não está mais em funcionamento, e seus problemas tiveram início com defeitos em algumas rodas de reação. No entanto, podemos dizer que ele teve um sucessor, o satélite observatório espacial chamado TESS, que entrou em operação em 2018 e que cobre uma área do céu 400 vezes maior do que a missão Kepler, algo que também merece um vídeo exclusivo. Espera-se que durante sua missão seja capaz de encontrar mais de 20 mil exoplanetas. Para determinar os detalhes sobre um exoplaneta, primeiramente precisamos medir a distância de nós até sua estrela-mãe, e isso podemos fazer usando a matemática. Para estrelas dentro de 400 anos-luz de distância de nós, podemos usar a trigonometria e a órbita da Terra para criar uma diferença nos ângulos. Além dessas distâncias, podemos comparar o espectro de cores de uma estrela com seu brilho. O espectro de cores de uma estrela corresponde ao seu tipo. Assim que o espectro de cores for conhecido, os cientistas saberão o quão brilhante deve ser a estrela. Comparar o brilho aparente ou magnitude aparente com o brilho real ou magnitude absoluta da estrela revela a que distância ela está. Este método foi comprovado com testes em estrelas que estão dentro de 400 anos-luz de distância, e os resultados produziram distâncias semelhantes em ambos os métodos. Uma vez que a distância até a estrela seja determinada, a quantidade de queda no brilho de uma estrela pode ser usada para ver o quão grande um exoplaneta é, sua distância da estrela-mãe e, com base em sua órbita, a massa do exoplaneta. Usando outros telescópios como Hubble, o VLT do ESO, e, eventualmente, os telescópios James Webb e Nancy Roman, podemos estudar esses exoplanetas e descobrir sua composição, particularmente a composição de suas atmosferas. E podemos fazer isso através do espectro da luz do exoplaneta. Para dar um exemplo de como isso é feito, imagine uma luz branca passando por um prisma, produzindo o que, na verdade, é uma mistura de cores que vão do violeta ao vermelho. A luz de uma estrela disparando através de uma atmosfera produz um efeito semelhante, exceto que certas faixas de luz não estão presentes. Isso indica que há um determinado gás na atmosfera que está absorvendo a luz naquele comprimento de onda, não permitindo a sua passagem. As quedas neste gráfico mostram a aparência do espectro da Terra conforme a luz do Sol passa pela atmosfera. As quedas indicam a presença de oxigênio, vapor d'água, dióxido de carbono e metano. Todos esses gases absorvem a luz do Sol nesses comprimentos de onda. Olhando uma seção de comprimentos de onda e comparando-os com outros planetas do Sistema Solar, os compostos de enxofre podem ser vistos claramente em Vênus, assim como a presença de metano e Netuno. E isso significa que, à medida que estudamos exoplanetas em detalhes e determinamos seus espectros, podemos pesquisar atmosférias que se assemelhem à nossa. E se os identificarmos, então é provável que seja um mundo habitável e também que já possa abrigar a vida. Planetas semelhantes poderiam ter sinais reveladores de vida, como fumaça e poluição, que seriam vistos no espectro de um exoplaneta. Então, algum exoplaneta como este foi encontrado? Bem, além dos milhares de exoplanetas que foram descobertos, alguns deles são considerados planetas rochosos e situam-se na zona habitável de suas respectivas estrelas. Mas, antes de falarmos deles, vamos nos lembrar dos ingredientes necessários para a vida como a conhecemos. Acreditamos que a água líquida precisa estar presente. A água líquida é essencial porque as reações bioquímicas podem ocorrer nela. A água também é um excelente solvente que facilmente se dissolve e transporta nutrientes e outros compostos para dentro e para fora das células. As formas de vida na Terra são feitas principalmente de água. Na verdade, o corpo humano tem enormes quantidades de água. A vida também precisa de proteção suficiente contra a radiação cósmica e solar que pode quebrar e danificar as células. Na Terra, essa proteção vem do nosso campo magnético. Também deve haver compostos químicos essenciais encontrados no solo e uma fonte de energia, o que para nós é o Sol. Supondo que outras condições sejam adequadas, a zona habitável é onde a água líquida poderia teoricamente acumular-se na superfície. Esta zona é sempre diferente, dependendo da estrela-mãe e de quão grande e quente ela é. Olhando para o nosso próprio sistema solar, Vênus fica bem à beira da zona habitável, assim como a Terra e Marte. Já sabemos que apenas um dos três planetas da zona habitável de nosso sistema solar pode ter água líquida. Então, apenas estar no lugar certo nem sempre é suficiente. O tipo de estrela também é importante. Nossa estrela, embora aparentemente ativa na superfície, é na verdade bastante estável em comparação com muitos outros tipos de estrelas. Estima-se que o nosso Sol provavelmente terá uma idade total de 10 bilhões de anos até seu fim. Por outro lado, em comparação, os tipos de estrelas mais quentes terão uma vida relativamente curta, apenas alguns milhões de anos. Acredita-se que não seja tempo suficiente para a vida se formar nesses sistemas. Certamente não o tipo de vida inteligente capaz de se comunicar conosco. Portanto, temos muitos filtros que podemos usar para restringir a nossa busca por mundos habitáveis. Até o final da missão do Kepler, de todos os exoplanetas confirmados, 16 eram planetas rochosos orbitando na zona habitável de suas estrelas-mãe. No entanto, a zona habitável de algumas estrelas significa que os planetas estão próximos o suficiente para serem gravitacionalmente travados por marés. Ou seja, apenas uma face do planeta fica de frente para a sua estrela-mãe. Essa proximidade da estrela também significa que o planeta está exposto a muita radiação, às vezes milhares de vezes mais do que estamos expostos aqui na Terra. Em outras palavras, desses 16, apenas 4 são prováveis candidatos a serem semelhantes à Terra. Embora seja interessante mencionar que exoplanetas em sistemas como Trappist-1 ainda podem ser habitáveis ou ter vida, mesmo se todos os planetas estiverem travados por maré. Esses 4 exoplanetas são Luton b, Kepler-62f, Kepler-186f e Kepler-442b. No entanto, realisticamente falando, ainda não sabemos muito sobre esses exoplanetas, além de sua massa e tamanho. Nossa tecnologia atual não é precisa o suficiente para determinar a composição de suas atmosferas. Uma das missões do telescópio espacial James Webb é estudar exoplanetas conhecidos em maiores detalhes, pois em combinação com o poder de descoberta do telescópio TESS, que mencionei anteriormente, essa década pode ser cheia de novas descobertas. Mas, usando os dados do Kepler como um tamanho de amostra razoavelmente decente, podemos estimar quantos mundos habitáveis poderiam haver somente nossa galáxia? O astrofísico e divulgador científico Ethan Siegel fez um artigo muito interessante, o qual deixarei um link na descrição para você conferir. Nesse artigo ele cita que dessas 150 mil estrelas, a chance de ver qualquer coisa usando o método de trânsito é muito pequena. Menos de 1% para um planeta orbitando a distância de Mercúrio. Muito menos planetas do tamanho de Netuno, que tem 0.001% de chance de detecção. E isso se deve ao modo como os planetas tendem a orbitar ao longo de um plano, e se não estiver alinhado ao nosso ponto de visada, não veremos nada. Além disso, planetas menores são muito mais difíceis de se detectar. Veja como é difícil ver um planeta do tamanho da Terra em comparação com um planeta do tamanho de Júpiter. Levando tudo isso em consideração, Ethan Siegel fez uma estimativa baixa de que existiriam 6.4 bilhões de planetas na zona habitável de suas estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. Isso significa que pelo menos um deles também tem vida, certo? Bem, nós realmente não sabemos o quão prevalente é a vida. E até que tenhamos mais pesquisas e melhoremos nossa tecnologia, não temos como saber ainda. Algumas pessoas afirmam que considerando todos os fatores, as chances de humanos serem capazes de se desenvolver e viver na Terra seria de 10 elevado a 10.123 para 1. Em outras palavras, a própria vida aqui seria algo matematicamente improvável. Quantos fatores realmente são necessários para que a vida exista? Está em todo lugar ou é puramente uma coincidência cósmica? Ainda precisamos de muitos estudos para afirmar qualquer coisa. Mas com base no que já sabemos, podemos ter uma ideia de como o futuro da astronomia promete ser cada vez mais empolgante. Então, você acha que estamos sozinhos no universo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Então é isso. Vida em exoplanetas. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre onde as agências espaciais esperam encontrar vida além da Terra em nosso sistema solar, clique aqui na direita da tela para conferir um vídeo muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por um observatório astronômico em uma iniciativa para cientistas, divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Quer ajudar o projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de você poder ajudar o projeto, também terá acesso a muitos conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento a todos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.